Principalmente a parte de uma política econômica mais liberal, que a gente possa ter mais facilidade para poder empreender-se aqui nessa cidade, poder realmente fazer algo importante para a cidade também em termos de escola, em termos de condições de educação mais adequadas. Porque a doutrinação existe sim em Chapecó, eu já vi vários exemplos disso. Nós temos uma Câmara Legislativa de conveniência, ou seja, as pessoas se candidatam e quando eleitas elas praticam nepotismo, elas praticam essa política de conveniência do toma lá, dá cá, olha, se você me apoiar eu vou te dar um cargo. Essa questão de loteamento de cargos também é muito séria. E eu considero que para isso mudar é preciso colocar pessoas que enxerguem isso como errado. Porque se você já entrar na política, você já é eleito pensando que é possível praticar esse tipo de ato, muito provavelmente as coisas não vão mudar. Então, se a gente tem um projeto para votar e esse projeto não tem interesse para a sociedade, ele convém para um grupo de pessoas ou para uma pessoa em particular, está na hora de mudar isso aí. E não só não votar, e sim chamar os colegas para a realidade. Olha, não é possível, nós temos coisas muito sérias para resolver na cidade, vamos modificar. Por exemplo, as leis de acessibilidade são cruéis com empreendedores, são cruéis com empreendimentos comerciais e industriais. O que é que pode ser flexibilizado nisso? Nós temos vagas e vagas de estacionamento que estão sempre livres. Não é que não tenha que ter, mas não é possível que não seja aplicado o princípio da razoabilidade na cidade. As leis ambientais também, que impedem que os projetos tenham, que sejam dados em andamento nesses projetos, enfim. Eu acredito que é dentro da Câmara Municipal que se deve realmente discutir com seriedade esses assuntos.